Fala galera, perguntas e respostas de volta, eu e o Bruno Souza estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês e hoje eu tô feliz porque as aleatórias entraram na pauta do dia e aleatórias em clima de Natal, como não poderia deixar de ser, já que dezembro é logo ali. Tudo bem, seu Bruno? Pronto para mais um Perguntas e Respostas, amigo? Tudo bem, Daniel, um grande abraço a você, aos nossos amigos, já pedindo aquele like da confiança, se inscrevam no canal e tá aqui, tá aqui o lembrete, se você quiser ter o seu nome grandão aqui no quadro e a sua pergunta respondida, deixe nos comentários desse vídeo a sua pergunta, quem sabe ela não aparece aqui na próxima quinta-feira. Como sempre, Daniel, o critério foi o mesmo, variar os temas, pegar aquelas perguntas que se repetiram e acho que esse episódio tá bem completo, a gente fala de vários temas, então tenho certeza que tá bacana demais. Vamos começar então com o Erilson Oliveira, que tá sempre conosco aqui. Quais seriam as mudanças para a Superliga enquanto produto se trabalhássemos na CBV? Vou pedir licença ao Bruno para já começar respondendo essa aqui, já que é um assunto que, particularmente, eu escrevo há muito tempo e nas nossas lives aqui, às vezes, eu canso de falar sobre. Eu acho que a primeira coisa, viu, Erilson, é quem está lá dentro admitir que o produto precisa de melhorias. Se a gente sempre continuar achando que temos o melhor Liga do Mundo, temos o melhor campeonato, completamos 30 anos e somos os maiores, a gente finge que não vê os erros e os erros estão na nossa cara. Como produto, pensando em marketing, eu acho que é preciso trabalhar melhor, vamos dizer, as estrelas da companhia. Então, eu já falo há muito tempo que a gente deveria ter um jogo das estrelas, porque o campeonato é bom. Se o campeonato fosse uma porcaria, não tivesse estrela nenhuma ou aço, nenhum jogo aqui, você não tem o que fazer. Um evento, uma festa. E acho que, muitas vezes, a CBV coloca os problemas da Superliga no colo dos clubes e, muitas vezes, eu vejo que os clubes não querem esticar tanto a corda, porque o campeonato é da CBV. Então, existe ali uma zona cinza, eu diria, para que as cobranças não fossem, acho que talvez, mais constantes. Então, eu ainda acho que é um produto que demanda muitas melhorias, tem questão de horário, tem questão de ginásio com capacidade para receber, sim, um espetáculo. Nem vou entrar aqui em questões técnicas de desafio, porque senão a gente vai perder muito tempo e vocês já estão carecas de ouvir sobre. Mas eu acho que, primeiro, é admitir que a gente tem muita coisa para melhorar. E aí, como produto, algumas coisas já estão sendo feitas, já tem o seu Fantasy, estão sendo criados alguns produtos digitais, eu acho que tudo faz parte. Mas eu acho que, primeiro, a gente tem que dar uma olhada dentro de quadra para ver onde estão os problemas e atacar. Não adianta fingir de uma temporada para outra que está tudo resolvido e a gente perceber que as coisas estão, na verdade, piorando. Porque se a gente ver a evolução da resolução de um problema, você fala, bom, as coisas estão caminhando para uma solução. Mas parece que a cada temporada a gente começa a ver problemas recorrentes e outros que tinham desaparecido voltando. Então, eu acho que tem muita coisa para sentar, olhar, analisar e, primeiro, admitir que há problema. Muito abrangente a tua resposta, Daniel. E agradecer ao Erilson, que está sempre conosco aqui, pelo envio da pergunta. O segundo questionamento vem do Henrique Almeida, de Arapiraca, Lagoas. Há a possibilidade de pedir dois tempos em sequência? Há sim, viu, Henrique? Eu me lembro de já ter feito um ou dois jogos. Não me lembro se o Nicola Negro ou o melhor amigo do Big Boss, o Vital Heinen. Qual dos dois usou esse artifício? A gente costuma ver muito um pedido de desafio, né, Daniel? E um pedido de tempo em sequência, né? Para dar aquela amarrada no jogo. Mas é possível, assim, pedir dois tempos em sequência. Eu já vi também, por incrível que pareça, se um treinador pede de lá e o outro pede daqui. E muitas vezes, Bruno, tem uma... Sabe essas regras não escritas do voleibol? Que você tem que respeitar por conta de... De entender que aquilo ali, às vezes, extrapola o normal. Eu já vi treinador não gostando quando um técnico pede dois seguidos. Parece que você está desvirtuando um pouco do regulamento. Mas por que não? Muitas vezes você para... Você perde o tempo para parar o jogo, no fim das contas, né? Até porque dois minutos de instrução é quase uma pré-eleção, né, amigo? Então, assim, você não tem tanta coisa para falar. Mas está permitido, tem que fazer. E temos que aceitar que é possível. E se o técnico quer usar para catimbar, ele faz. Ah, as aleatórias chegaram, né? É da Cláudia Fernandes. Somos do time Uva Passa dentro ou do time Uva Passa fora, Daniel? Eu sou do time Uva Passa banida. Sou um pouco mais radical nesse tema. Olha, eu vou confessar que no Panetone ali até vai. Agora, em outros lugares ou, como dizem, cá em Portugal. Em outros sítios, realmente, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Valeu, Cláudia, pela pergunta. Mais uma aleatória que vem do Natan Lopes, Daniel, perguntando para a gente se gostamos de ler e quais os livros preferidos. Ó, meu livro preferido é Degrau a Degrau, Biografia dos Cadinhas, escrita pelo Daniel. Essa foi fácil. É, eu sou... Normalmente quem fala que quem tem amigos na transmissão é ele, né? Quem tem amigos, tem amigos. Eu sou muito fã de biografia, seja ela biografia esportiva, seja ela biografia de personalidades. Eu gosto muito dessa linha. E uma vez, recentemente, esse ano, eu dei uma entrevista para o pessoal da Bandeirantes que estava fazendo um material sobre escritores, livros, etc. E uma das perguntas que me martelaram depois da entrevista é aquela coisa assim. É muito diferente uma biografia autorizada e uma não autorizada? Eu nunca fiz uma não autorizada, né? Na verdade, eu fiz uma autorizada. E li muito outros tipos de biografia até para poder entender o caminho que eu gostaria de seguir na minha, né? Então, eu acho que você tem ali uma linha tênue muito importante nesses dois tipos de forma de escrever um livro para retratar a vida de uma personalidade, a carreira esportiva, ou seja, um grande feito em qualquer área que faz com que você tenha que seguir um caminho que muitas vezes ele desagrada, né, Bruno? Porque a biografia não autorizada certamente vai fazer com que, quando o lançamento acontecer, alguém vai ver e fala assim, pô, isso aqui eu não gostaria que saísse. E na biografia autorizada, e essa é uma coisa que eu já falei publicamente, não tenho nenhum problema em falar de novo aqui, com o Serginho eu não tive nada que tenha sido escrito que ele tenha falado, tira, isso eu não quero. Então, assim, isso me permitiu viajar por um caminho que eu achava que era o... o ideal para retratar o personagem. Hoje, quando paro para olhar, falo assim, pô, deveria ter feito um pouco mais disso, acho que faltou um pouco mais disso aqui, mas é nesse tipo de leitura que eu costumo me abastecer aqui. Gosto muito também de literatura sobre guerra, cara, guerras mundiais, uma coisa que me atrai muito é tentar conhecer um pouco das doideiras, dos principais líderes do momento para entender por que chegamos àquele ponto, mas obrigado pela pergunta. Natan, eu falaria da biografia do André Agassi, tenista, uma das melhores que eu já li. A do Bernie Eccleston, da Fórmula 1, é muito interessante também, Não Sou Um Anjo é o nome. Aqui em Portugal, vi vendendo uma do Michael Jordan dessa grossura, que eu não sei se é uma mesma que eu já li, que foi utilizada como base para a série A Última Dança, né, da Netflix. Eu gosto muito de livros também da Doutrina Espírita, Violetas na Janela é um baita livro. E assim, de literatura mais clássica, O Caçador de Pipas, gostei muito também. E para quem gosta de biografia, leia Rui Castro, o Castro é um mestre, para quem gosta de esporte, garrincha, mas o Castro já passou por tantos e tantos personagens que, se você realmente gosta desse tipo de leitura, é um dos mestres. Próxima pergunta vem de Acauano Piauí, do Ranilson Macedo. Dos ponteiros e ponteiras selecionáveis, quem iniciou melhor a temporada? Olha, Daniel, acho que falar da Gabi, né, dominando as estatísticas de recepção do Campeonato Turco. O Lucarelli começou a temporada muito bem no Piatienza, agora caiu um pouquinho, né, e vejo alguns questionamentos aí do Voleifan. Ah, será que realmente dá para jogar junto o Lucarelli e Leal, os dois na ponta? Enfim, eu acho que o Lucarelli começou muito bem. O Leal tem essa questão física envolvida, né? Então, para responder de forma objetiva a pergunta do Ranilson, Gabi e o Lucarelli começaram bem a temporada. É, vou contigo, principalmente com o Gabi. O Lucarelli começou bem, como você muito bem pontuou. Vive o momento de oscilação, o que é completamente normal nesse início da temporada. E vou trazer o nome que falamos na nossa última live, hein, Lucas Bergman. Não é aquele ponteiro de seleção titular, não é aquele ponteiro de seleção consolidado, mas é um ponteiro convocado nas últimas competições, que teve um bom início de Superliga pelo SESI. Já que o assunto são ponteiras e ponteiros, a gente encerra com a pergunta da Nay, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Qual a chance da Júlia Bergman chegar ao nível da Gabi? Essa pergunta costuma chegar sempre, e eu vou te falar que ela me incomoda na comparação. Eu não me recordo de ter que responder lá no passado, quando a Gabi surgiu, se a Gabi estava no nível da Garay, se a Gabi estava no nível da Jaqueline, se ela ia chegar nesse nível. Eu acho que a gente coloca um sarrafo que só aumenta uma responsabilidade desnecessária. A Júlia Bergman vai ser a Júlia Bergman. Como lá atrás, na idade da Júlia Bergman, eu não teria como dizer que a Gabi seria a Gabi de hoje. E quem talvez fosse dizer que a Gabi, com 20, 21 anos, estaria no nível Gabi atual? Então eu acho que a gente só joga um peso maior na atleta. E eu acho que se ela fizer essa comparação, vai ser ruim para o vôlei da própria Júlia. Eu acho que a Gabi já está lá, já está consolidada, viveu seus momentos de dificuldades. Hoje seria muito simples dizer, e até para agradar o hater, a Júlia nunca vai ser uma Gabi. Seria simples responder assim hoje. Mas assim, é muito cedo, cara. De novo, ela jogou menos de 10 partidas profissionais na carreira com clubes. Como que a gente poderia dizer aqui que ela vai ultrapassar, ou não chegar perto, ou chegar muito próximo? Seria simplesmente um chute, que viralizaria dependendo da resposta que a gente desse para o grupo que gosta ou não gosta. Então assim, vamos deixar a Júlia fazer a parte dela. Tem muita coisa para ela fazer. A gente vai ficar na torcida, né Bruno? Uma jogadora brasileira, uma jogadora que a gente sabe que tem potencial, uma jogadora que fez um caminho muito diferente das demais, passa pelas universidades americanas, se forma antes de se profissionalizar como atleta, e que já mostrou ter talento. A gente precisa ter calma e diminuir a nossa expectativa em relação à comparação. Porque a comparação pode ser muito ingrata. Mas eu acho que ela tem um grande caminho a seguir. Se vai chegar, amigo, daqui uns 10 anos, a gente responde para as pessoas, voltando a esses perguntas e respostas. É, eu vou na sua linha também, Daniel. E não é de maneira nenhuma uma crítica à pergunta, tá, Nair? A pergunta é ótima porque fomenta o debate. Mas é isso. A Gabi é a Gabi, a Júlia é a Júlia. Respondendo a sua pergunta, qual a chance? Chance zero. Chance zero. Agora, a Júlia pode ser, sim, uma grande jogadora do vôleibol mundial. Acho as críticas com relação à potência do ataque da Júlia exageradas. Em grandes momentos são exageradas. Tá, em alguns momentos. Então, são características diferentes. E a Gabi é um ponto fora da curva. A gente sempre fica nessa. Ah, quem vai ser o novo Senna? Quem vai ser o novo Guga, né? Então, Gabi é Gabi. Júlia Bergman é a Júlia Bergman. Mas, muito obrigado aí pela pergunta. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam do like. Já sabem, hein? Deixem nos comentários desse vídeo as perguntas. Quem sabe na próxima semana elas não pintam aqui no nosso P&R, né, Daniel? Nossas perguntas e respostas. Um grande abraço a você. É isso aí, Bruno. Obrigado. Obrigado, moçada, pelas perguntas. Sei que chega muita pergunta aqui. A gente acaba de publicar o vídeo. A galera já está trazendo mais e mais questionamentos. Obrigado, moçada. Se vocês estão gostando, continuem acompanhando. deixem o like, compartilhem o vídeo. E a gente vai continuar respondendo as sérias e as não sérias. Abraço, Bruno. Boa semana. Valeu, Daniel.